para um 5 e era para o C+, que por sinal, o que vocês jogadores do Corinthians fizeram com o Corinthians na sexta-feira, vocês não merecem vestir a camisa do Corinthians. E se vocês caírem para a segunda divisão, que há uma possibilidade, porcentagem, eu não gosto muito disso, mas tem a possibilidade, se vocês perderem para o Vasco, se vocês não ganharam, se vocês não ganharam no Internacional e ficar para o último jogo contra o Curitiba, ô meu irmão, vocês não vão continuar na primeira divisão. E aí vem muito do que a atual diretoria fez nesse tempo todo. O senhor André Sanz, o Roberto Deldrade, o Marigol, mas vocês se escondem nesse momento. Aí deixa tudo para o Duílio. Porque o que os jogadores fizeram, e outra coisa, a gente não pode deixar de colocar aquilo que o Bahia fez, porque o Bahia jogou bem, mas vocês, Batias Rorras entrou, só uma vergonha, irmão, só uma vergonha, vocês estão brincando. Eu mandei um recado para vocês, vocês deveriam mandar um recado para mim. Porque é o seguinte, daí, daí de vocês, eu respeito o Cássio, o Gil, porque o que vocês fizeram no jogo de sexta-feira, 40 mil pessoas, vocês estão brincando, e não é agora, isso já vem de muito tempo, não é o jogo do Bahia, é o jogo do América, é o jogo do Atlético, é o jogo da Sul-Americana que aquele time, com a Argentina e os Júlios, da Libertadores, é o São Paulo no segundo jogo, é tudo, é colocar quem não deveria estar, é jogador que ganha 800 pau por mês, é o Heriberto que não consegue fazer gol, mas sempre é titular. Por quê, cara? É sempre titular. Pô, aí você pega os caras jogando, aí você, mano, você coloca dois laterais, você está de brincadeira, um já é ruim, que é o Bidu que estava aqui, o Soja é melhor que ele, o Soja é melhor que ele, aí você coloca o Fábio Santos, que já está no final da carreira, que é um menino maravilhoso, mas não dá mais, aí você coloca os dois, você vê que você errou, mano, é só na hora que você toma os gols, aí você modifica o time, aí arregaça tudo, aí gol do Bahia. Gol do Bahia. Gol do Bahia. Aí gol do Bahia. Aí vocês, na hora que vocês, se vocês fizessem o resultado que deveria fazer, não só aí, e quanto à América, quanto a vocês tomaram o chocolate do América, irmão, vocês tomaram o chocolate de todo mundo, é uma vergonha o que vocês fizeram esse ano. Aí eu não sei se teve alguma coisa a ver com a eleição, de sexta-feira, eu não posso falar isso, eu não posso, porque eu não tenho como, mas eu estava lá, que por sinal, só eu, Birubiro e Vladimir, e todos os ídolos que querem alguma coisa em relação a isso, se vocês não se posicionarem, porque é fácil se posicionar sem ser sócio, é fácil se posicionar sem ir para o clube, é fácil de sair para a eleição, tem medo, né? Eu não tenho medo, meu irmão, muito pelo contrário, eu não tenho medo de ninguém, só tem mente a Deus.